Pessoal, é o seguinte, vamos falar aqui, dentre outros assuntos da festa, também o assunto envolvendo é o Pyong, né? Uma situação muito chata, delicada, envolvendo ele e isso realmente não é legal. Então vamos falar já já, aguarde. Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, a de manado comenta aqui. Quem vocês querem que ganhe o Big Brother, hein? Vai, comenta aí, por favor. E também, galera, eu peço por gentileza que vocês se inscrevam no canal, mas por que, Hot? Olha só, para começar, o canal acerta todas as enquetes, 100% de aproveitamento. É ou não é mais do que motivo para você se inscrever no canal? Vocês vão saber também todas as notícias do Big Brother, só as melhores, hein? Então vai lá, se inscreve aí, por favor. Eu estou olhando daqui, hein? Você se inscreveu, você não. Ah, agora sim, obrigado. E também deixa o seu like. Pessoal, é o seguinte, festa de ontem, festa do pijama, sim. E você vai conseguir aqui nesse vídeozão agora o que rolou, tudo que rolou, tá? E, inclusive, uma treta aí entre o Babu e o Felipe Prior. A galera que está acontecendo aí, eles estão se desentendendo, até os amigos, hein? É, pessoal, realmente o programa está aí chegando na reta final, os ânimos estão esquentando e ninguém escapa de uma treta, hein? Praticamente ninguém, né? Galera, vamos lá. Para começar, vamos falar o seguinte. Deixa eu colocar aqui no ponto para vocês. Olha só quem tivemos ontem na festa, né? Mas tudo por chamada, né? Porque, assim, galera de quarentena, etc, etc, então não pode ter aquele contato, né? Então tivemos aqui, ó, Denis DJ, tivemos banda Atitude 67 e Lesha. É, galera, tivemos tudo isso aí em uma festa só. E também o Pablo Vittar, hein? Foi pouca coisa, não. Vocês curtem essa galera toda? Qual que vocês gostam mais? Comenta aqui, por gentileza. Vamos lá, galera. Para começar, a proximidade de mais um paredão, né? A formação de um paredão acabou fazendo todo mundo ficar ligado. A Rafa Kaliman acabou pedindo também mais humildades para as sisters, sim. Ela, que, ó, acho que sim, é fada sensata da história, nada de Marcela. A Rafa está pedindo que as meninas tenham mais humildade. Ela sentiu que alguma coisa não está legal. Ivy acabou deixando claro que não quer se afastar da Mari. E Marcela acabou mandando a real para modelo. Segundo a Marcela, não existe nenhum tipo de exclusão no jogo. Tudo é uma questão de escolhas. Abre aspas, são escolhas, não é exclusão. Eles contam essa narrativa para eles mesmos. Você faz escolhas. Vi o dia que Babu mudou de lado. E acabou que ninguém na casa parece mais preocupado com o paredão mais do que o Felipe, ó, hein? Ele foi direto com Fly Slane e a Mari, galera. Na tentativa de poder salvar o Babu da Berlinda. O Felipe está ali se esforçando para salvar o Babu. Olha só, vocês vão entender já, já. Imaginando que o segundo mais votado pela casa também iria ao paredão. O Felipe já, esperto do jeito que é, inteligente do jeito que é, já está aí vendo tudo isso. Ele é um grande jogador indiscutivelmente. Você pode gostar dele, não. Mas ele é um grande jogador. A Baiana, então, acabou não gostando muito. Enquanto a Thelma e a Rafa perceberam tudo. Sim, tudo isso aconteceu. O debate, então, sobre os votos acabou rendendo mais uma treta entre Felipe Pio e o Babu. E é aí que eu vou entrar na história agora. Porque o Felipe não se conforma porque o Babu não aceita a hipótese de votar em Thelma. E daí, acabou rolando o seguinte. Eu estou tentando te defender. Eu já estou no paredão. Quem defende todo mundo não defende ninguém. Você quer jogar com o Rafa e a Thelma. Mas elas não querem jogar do seu lado. Elas estão querendo a sua cabeça. Disparou Felipe Pio. Daí, o Babu falou o seguinte. Eu não voto na Thelma. É maior do que eu. Novamente, disse o Babu, né? E você vai para o paredão. Você está errado, Babu. Disse o arquiteto. Como todo mundo está ligado, né? No jogo, a Manu percebeu a treta entre eles. E até já sabia o motivo, galera. A turma toda lá fica ligada o tempo todo, né? A fofoca rola também, enfim. E aí, quando acontece uma situação dessas, O pessoal já supõe o que pode ser. O Felipe Pio, galera, entre outras coisas, né? Ele quer dizer o seguinte, olha. Estamos no momento do jogo. Ou você se salva, ou você manda alguém. E a ideia é ganhar. Inclusive, uma outra treta que eles tiveram aí durante a madrugada. O Felipe Pio acabou dizendo para o Babu o seguinte. Mais ou menos que, ou você vai ao paredão, ou você manda alguém. E também, ele deixou bem claro que o Babu está chorando para ganhar o prêmio. Sim, ele jogou na cara dele essa situação. E está certíssimo, de certa forma, né? Porque o Pio, ele tem o posicionamento dele, o temperamento dele, a personalidade forte, tá? Mas uma coisa não podemos negar. Ele fala real. Então, se ele realmente está chorando para ganhar o prêmio, esse lance de defender a Thelma e tal, não é uma boa nesse jogo, que ele pode estar se colocando no paredão. E aí, o que é mais importante, né? Então, assim, amizade, amizade, não é aquela coisa toda ali. E o mais importante, óbvio, é ganhar o prêmio, né? Se você pode ganhar o prêmio, por que você não vai botar alguém no paredão em certas situações para poder se salvar? Essa é a lógica do jogo. Como diz o Thiago Leifert, evite o paredão. Galera, o resumo da festa é basicamente o seguinte. Vamos falar aqui de um outro assunto agora envolvendo o Piong. Sim, galera. Olha só o que está acontecendo com ele fora do confinamento. Recebeu até uma... Bem, vocês vão entender agora. O Piong, que antes era considerado os maiores favoritos a vencer o Big Brother, acabou sendo eliminado por um paredão histórico, né? Como nós sabemos, depois de protagonizar, uma rivalidade com o Felipe Prior e também o Babu. E acabou levando a pior. É, realmente, se colocar no paredão, nunca é uma boa. E agora, galera, ele está fora do confinamento. E o youtuber vem entrando em conflito com a torcida dos dois. É, especialmente do Piong. Piong, que ainda no BBB 2020 causou muita polêmica ao contar que fora do programa tinha ferramentas para poder eliminar os adversários, continuou causando as redes sociais com muitas alfinetadas, que são respondidas à altura pelos internautas, né? Ele fica naquela treta ali pela internet. Há alguns dias atrás, um telespectador acabou provocando ele ao responder um comentário que Piong fez sobre o Felipe Prior. Gente, Piong não é aquele que pediu para ir ao paredão e foi tombado? Piong, por sua vez, acabou não deixando barato e chegou a ironizar até mesmo a forma como ele deixou o programa. Abre aspas, o povo jogava tão mal lá dentro que eu tive que pedir para ir para o paredão. Ainda assim, tiveram que movimentar o Brasil para, no fim, me tirar com 3,99% da diferença. Senti vergonha alheia por vocês? Diz Piong, né? Também não dá para entender o Piong. ficar aí rebatendo, nesse caso é melhor até ignorar e tal, porque começa assim uma discussão desnecessária. Logo depois, no entanto, ele acabou explicando que esse tom de arrogância e soberba se tratava apenas de uma suposta brincadeira, na minha olhada, de uma brincadeira, por ele ver sendo o alvo de acusações desse tipo. É, galera, mas não é só isso. O Piong também foi ameaçado. Sim, galera, olha, aí já é mais pesado, né? Esses conflitos não pararam por aí. O Piong acaba aí sendo alvo, né, de parte a torcida do prior, ok? E, recentemente, ele chegou a expor uma mensagem com uma ameaça que acabou recebendo. Ele está lá e você está eliminado. Fraco, coreano, se eu te pegar na Po-um-ra, né? Vocês estão, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu te... Como é que eu vou dizer, né? Tem certas palavras que nós não é recomendável falar aqui no YouTube. Eu te... Mas, né? Vocês estão entendendo? Entenderam? É, isso aí. Realmente uma ameaça aí seríssima, galera. E isso realmente não dá, né? Fã do prior, triste, né? Por causa de... Que defende um cara? Por causa de um jogo? Muita gente doença nesse país está louco. Desabafou o Piong aí, rebatendo essa situação. Pessoal, é o seguinte. Vamos separar o joio do trigo. Uma coisa é você torcer por alguém. Outra coisa é você fazer uma ameaça. Tá? Assim, são duas situações extremas. Então, tem que ter ponderamento nas palavras. Até porque, assim, não é porque você está na internet que você pode falar o que você quiser e fica por isso mesmo. Isso é coisa muito séria. Ok? Até porque você... Assim que você faz um comentário, você dá a sua opinião, você pode estar influenciando a outras pessoas. Não são só os influenciadores digitais que têm esse poder. Até um comentário pode causar uma desordem total em certas situações. Porque, infelizmente, tem pessoas que são muito persuasivas e pessoas que acabam aceitando essas situações. Tá? Então, vamos ter cuidado com tudo que é comentado. Tchau.